Nós tinha que ter contratado o Borré antes de ele estar no River. Não trazer o Borré do River. Nós tinha que ter ido lá... Borré aqui. Nós tinha que ter ido lá e ver assim, ó. Cara, quem é o cara que tá se destacando no Argentino Juniors? No Olímpia? Num clube do Uruguai? Não! É isso que é engraçado, cara. Tá na cara que quem manda nos clubes, Eduardo. Tá na cara, pra mim, concluir aqui, não deixar de falar. Que quem manda nos clubes é os empresários. Daí o Renato agora, ele chega e diz assim, não, eu tenho 15 contratações. Já falei com todos esses jogadores e eles querem vir pra cá. Peraí, cara. Então, pra que executivo de futebol? Pra que visto de futebol? Se o Renato já conversou com as 15 contratações que ele quer e todos querem vir. O Thiago Neves queria vir. O Tardelli queria vir. O Robinho. O Brocador queria vir. O Everton sem bolinha. Todo mundo quer vir pro Grêmio e Inter, cara. Todo mundo quer jogador lixo, né, cara? Porque é isso que eles pegam. Eles pegam um jogador que num clube ganha 100 e eles vêm pra cá ganhando 500. Tu pega agora, por exemplo, tá? Cara, quem ganhar a eleição pra presidente do Grêmio tá numa enrascada. Tem que ficar com o Renato. O Jeromel tá ganhando um milhão pra ser zagueiro. O Tchati Codê tá desempregado. O cara... Os caras querem baixar a folha de pagamento do Grêmio, sendo que o Renato ganhou um milhão, o Jeromel ganhou um milhão... Um milhão e duzentos, o Jeromel. Quer ganhar o mesmo milhão, geralmente...